Terminou nesse final de semana o Mundial de Atletismo Master aqui em Porto Alegre. Uma competição que serviu como teste para a Copa do Mundo ano que vem. Quem acompanhou o último dia das provas foi a Daniela Silva Pinto. Foram 12 dias de torcida e muita superação de desafios. Atletas de até 99 anos que mostraram que não há limites impostos pela idade e nem tempo certo para começar uma atividade física. O entusiasmo destes veteranos vai deixar saudade. A saudade sim. Até porque é a primeira vez que esse evento vem para o Brasil. E nós estamos bastante satisfeitos de ter vindo para cá. Mais de 4 mil atletas de 82 países competiram em 27 modalidades diferentes. As últimas provas do 20º Campeonato Mundial de Atletismo Master aconteceram neste domingo. Uma delas foi a maratona de 42 quilômetros pela Orla do Guaíba em Porto Alegre. Esta foi a primeira vez que o evento veio para o Brasil. E se a competição acabou, o fôlego destes atletas parece não ter fim. Feliz de ter participado pela primeira vez no Mundial e principalmente no nosso Brasil. Satisfeitíssimo. Com muita disposição para encarar de novo. Obrigado. Obrigado.